Nós estamos vendo uma cidade que o prefeito não tem nada a ver com o que acontece na cidade. Toda mulher aqui, o símbolo sofreu, algum parente sofreu um roubo de celular, um assalto na rua e não é problema com o Ricardo Mendes, não tem nada a ver com ele. Caiu as águas, a tempestade, não sei o que, seis dias sem luz para milhares de pessoas. Não é problema dele, não tem nada a ver com ele. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um prefeito que diga que tudo o que acontece nessa cidade é problema do prefeito. Ele tem que ajudar a resolver. E é isso que o Guilherme Mouros pode ser. Pode ser esse prefeito. Esse prefeito que vai se preocupar com a segurança pública. Esse prefeito que vai se preocupar se tem água, se tem energia. Como é que está funcionando. E tantas outras mazelas que tem nessa cidade. Então, nós precisamos mudar esse espírito. Prefeitura não é só para passar asfalto na rua. Asfalto que é farinha, né? Esse asfalto que derrete na chuva. Prefeito que iria contratar a obra de emergência, né, Guilherme Mouros? Isso era bom, né? Contratar a obra de emergência é maravilhoso. O preço da obra é fantástico. Nós precisamos de um prefeito que olhe para o povo, que cuide do povo e que faça com que essa cidade se desenvolva, tenha emprego, tenha qualidade de vida. É isso, minha gente. Vamos fazer toda essa luta agora, que é muito bom esse encontro com as lideranças.